Agora o 40 já tem respondido Leivinha esperando, Vladimir na marcação Fodato, Fodato Bateu no poste, voltou Gol contra, Gol, Gol, Gol Laércio contra Luiz Pereira tem um gesto simpático Vai cumprimentar, vai tentar consolar o zagueiro do Corinthians Oito minutos de jogo Palmeiras, um Corinthians, zero Eurico Ronaldo Ronaldo Ainda Ronaldo Para a área Leivinha deu parada Leivinha colocou Gol, Gol, Gol Leivinha De forma Sensacional Maria Maria à frente Bola passa Ainda com o Corinthians Vaguinho Vaguinho cruzando Luiz Pereira Rivelino Ainda Rivelino Chupou, Gol, Gol, Gol Rivelino Rivelino Palmeiras reclamam Rivelino marca os 40 minutos O gol do Corinthians Quebra uma longa inconscibilidade do arqueiro Leão Rivelino Não consulta o seu auxiliar Renancio Capuca Dá o gol Agora Palmeiras Rivelino